Eu sou do Rio, mas moro no Maranhão, moro em Peratriz. Eu tô indo pra São Paulo, voltando pra casa. Caralho, Rio Grande do Norte, no Ceará. Sulitiba. Espírito Santo, Vitário. Tô indo de Belém, indo pra Aracajú, visitar a família. E meu irmão moro em Brasília. Eu vou estar lá pra poder passar com ele, nossa semana, pro aniversário dele. Eu sou do Rio Grande do Norte, mas lá pra perto fica melhor pra ele. Eu prefiro andar de avião, porque é mais rápido, e acho mais seguro do que ônibus. Quando o trajeto é mais longo do que o ônibus. Eu serei mais rápido. Você é ansiosa? Que seja rápida, porque tem uma festa me aguardando. Gostando de uma festa feliz, né? Esperando coisas boas. Isso pode ser rápido e tranquilo, né? Como eu estou indo em conexão, eu já fiz a metade da viagem, né? Então a minha metade foi maravilhosa. Eu parei aqui em Recife. Primeira vez. Primeira vez. Eu estava ansiosa, assim, pra ir. Eu achava que tremia mais, que era uma coisa que dava mais medo. Daí quando eu entrei, eu vi que era tranquilo. A facilidade do pagamento e o preço que diminuiu bastante. Eu acho que a facilidade de compra hoje em dia, né? O preço se tornou mais atendível, né? Pra todas as classes, né? Tchau!